Olá gente, estou aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo de rotina noturna, rotina da noite, de uma estudante, que no caso não vai estudar porque a noite é descanso, mentira, eu sou muito mais produtiva à noite do que de manhã, eu tenho muita raiva disso, porém eu vou ter que cegar, eu não tenho muito o que fazer. Eu acabei de voltar do shopping, hoje é domingo, domingo é dia oficial de ir no shopping com a Mames, eu comprei uma calça preta, skinny, eu não gosto de calça preta skinny, mas eu tenho que usar pra ir em cast de modelos e tal, é essencial, e eu comprei também esse shampoo e o continuador tá aqui embaixo, vou testar hoje com vocês, aliás, que eu tenho que lavar meu cabelo, passei gel e não lavei ainda, e amanhã eu tenho um cast que eu vou usar minha calça nova, então eu tenho que usar o cabelo limpinho. Mas antes de tomar o banho, eu vou terminar o meu, ai, resumo de literatura que eu estava fazendo no vlog anterior, sabe gente? Então eu expliquei pra vocês tudo o bafafá que rolou, da dengue, não sei o que, mas eu queria terminar de fazer aqui, são só algumas linhas, eu tava estudando antes as coisas que eu tinha perdido de quando eu faltei, né, porque eu peguei dengue, se você não viu o último vídeo que eu postei, veja lá que eu expliquei pra vocês. Só falta eu escrever essas últimas linhas aqui, que eu deixei pra escrever tudo no final. Oi pessoal, perdão pela ausência aqui no canal, mas já estou de volta, já passou a pancada de provas que eu tive, então aguardem meus vlogs, e é isso, beijos. Terminei já de estudar, graças a Deus, esqueci de fechar aqui quando eu saí, e eita. E agora, vamos ver como está, gente, o meu banheiro, ai, que lindo, eu adoro, patrocina, patrocina, amor. Agora são sete e meia, e vamos de fato tomar banho, porque eu estou nojento, tá muito calor, e depois do banho eu já vou jantar e arrumar mais coisa pra dormir, gente, porque aqui é assim, que ainda é papit-pupit. Toda vez eu falo que eu vou dormir cedo, eu nunca vou dormir, mas essa mesa, essa é a verdade, gente, nessa minha rotina noturna, eu vou conseguir dormir cedo, tá? E também vou fazer algumas coisas que eu não estava fazendo, que é meditar, ler um pouco de algum livro, que era uma das minhas metas pra 2022, ai, 2023, que louca. Já coloquei a pijaminha, minha mãe sempre fala que está virado o negócio pra dentro, pronto. É, ficou coisa, né, gente, também pijama, por que que eu fui arrumando, né? E não é o mesmo pijama de sempre, não é aquele azulzinho de pandinha, é outro de pandinho também, né, porque a gente tem que respeitar os pandas. Hashtag save pandas. Eu vou jantar, tenho lasanha para comer, estou muito feliz. Meu pratinho já está aqui, muito obrigada, pai e mãe. Gente, amanhã vai ser muito cheio o dia, muito, muito cheio, eu já tenho que preparar as coisas hoje. E meu look para os eventos de amanhã, vocês vão me ajudar. Vocês não vão ter muito poder de escolha, aqui no YouTube não tem muito disso, mas vocês verem as minhas escolhas, já vai estar postado. E aqui está a lasanha, ó, e tem mesmo um negócio de que não sei o que que é. O pratinho da princesa. Agora, o que vamos fazer? Cortar a minha unha do pé. Isso mesmo, meus amores, porque ela está ficando grande já. E como amanhã eu vou ter o meu teste, que é pra um desfile. Eu vou ter que desfilar, né, pra a moça me ver. Eu não quero ser com a unha grande e machucando o meu pé no salto, que é muito provável que isso aconteça, caso minha unha seja grande. Então, vamos lá. Tenho que pegar meus óculos porque eu tenho que enxergar. Minha unha do pé está horrorosa, mas o que importa, e isso a importância é o tamanho. É que eu bato minha unha na hora de jogar a corte mesa? Eu bato na mesa. Ela fica com um monte de partes marcadas. Voltei aqui pra falar que o próximo vlog vai ser um vlog do desfile que eu falei pra vocês. Tá muito legal, é sério. Tá muito legal, gente. Eu amei. Como vocês puderam perceber, eu fui aprovada no teste pra fazer o desfile, né? Aguardem um vlog. Gente, descobri que eu tenho uma pinta. Uma pinta no meu dedo, do lado. Não é que esquisito? Acabei, graças a Deus, fiquei até descabelada, gente. Tá muito calor, eu tô suando. Eu vou ligar o ar-condicionado porque não dá. O ventinho do ventilador não vai dar a conta. E eu vou aproveitar pra arrumar meu quarto, né? Pra dar uma geral aqui. E também pra eu me cuidar, passar um creminho, enfim. Como eu falei pra vocês, gente, à noite é quando eu tô mais produtiva. Não sei se vocês são assim também. Deixa aqui nos comentários se você é mais produtivo à noite, à tarde ou de manhã. Então é o momento que eu aproveito pra arrumar meu quarto e tal. Por um lado é meio ruim, porque minha família ou já tá dormindo, ou já tá se arrumando pra dormir. Então acaba atrapalhando um pouco, mas a gente releva. Nesse dia eu estava sozinha. E apesar de eu ser muito bagunceira, às vezes eu gosto de arrumar o meu quarto. E assim, comparado com outras pessoas que eu conheço, eu não me considero bagunceira. Mas vendo o meu quarto, assim, só ele, eu penso, hum, tá bagunçadinho. Então eu aproveito pra arrumar. Eu gosto de arrumar, gente, eu gosto de organizar. Mas é que às vezes eu tô muito cansada e aí não dá, simplesmente não dá. Mas eu aproveito quando eu tô gravando vídeo e tal, pra motivar vocês a arrumar também, né? Então faz favor de levantar da cama, do sofá e organizar, porque eu não tô fazendo isso à toa, não. Eu estou em dúvida no meu look de amanhã pra fazer o casting, no caso, né? O teste pro desfile. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver o que vocês acham. No caso, não teremos resposta imediata, porque quando eu postar esse vídeo já vai ter o look pronto. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês mesmo assim. Ó, gente, temos esse body preto aqui da Zara, lindo, 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 lindo. Ele é muito, muito lindo. E temos essa parte de cima aqui, com aquele croppedzinho branco, sabe? Com bola alta. Também muito lindo, meu xodó, meu novo xodó. E a minha calça vai ser a skinny preta, que eu falei pra vocês que eu comprei hoje. Minha mãe lavou e tá secando agora. Então vocês só vão ver amanhã mesmo. Vou tentar dar um jeito, gente, de colocar aí pra vocês verem o look completo, né? Eu vou tirar alguma foto aí, na verdade, de Zara, eu boto aí. Eu estou achando que eu vou com esse body. Não sei, eu tô com uma sensação que o preto vai me valorizar bastante, mais do que esse daqui. Ainda mais que a Booker falou pra gente trazer bastante personalidade, eu acho que com esse body aqui vai mostrar mais do que com isso daqui, né? Vou pôr alguns acessórios dourados também. Vai ser esse, gente. Quem escolheu esse, parabéns, porque vai ser esse. E, gente, eu vou arrumar essa minha bolsa aqui. Pra levar as minhas coisinhas, eu tenho que levar maquiagem pra fazer na escola. Vou ter que preparar uma necessarzinha com as maquiagens. E eu vou tirar algumas coisas desnecessárias daqui. Tipo, ah não, meu salto muito importante. E o bikini, o bikini preto, ele sempre pede pra levar nesses testes. Vou tirar essa saia aqui que a gente usa em aula. Não vou usar lá, né? Ih! Meu Deus! Eu tenho um uniforme aqui. Por isso que eu tava ficando sem. Ok, agora está toda esvaziada. Gente, que vergonha. Mãe, desculpa, mãe, desculpa. Antes, tava certinha a quantidade. Entre aspas, faltava um. Aí, a minha mãe comprou um outro esses dias. Daí, vou ficar com... Ah, mas é bom ter uma reserva, né? Não ficar certinho assim. Ter uma reserva é bom. Não é bom. Está aqui a minha maletinha. E eu vou pegando as coisas aqui. Primeiramente, esponjinha corretivo. O mais importante de todos. Ó, peguei essa minha necessária aqui. Tem até esculpa de dente. Rímel, com certeza. Blush e iluminador. Eu acho que é isso. Ah, tem pó também. Meu pincel. Eu acho que eu não vou levar esse coisa, não. Vou levar este daqui. Nossa, vai ficar bem apertado pro pó, hein? Tô achando que eu vou levar meu pó solto. A mochila mesmo. Aqui, ó. Tá full. Agora eu vou dobrar e colocar aqui na mochila também. E amanhã, quando estiver seca a minha calça, eu já vou colocar dentro aqui dessa mochila também. Eu preciso por barrinha de proteína. Porque o negócio vai ser meio dia, gente. Não vai dar pra almoçar antes, né? E também, não sei quanto tempo demora. Tem que demorar no máximo duas horas. Porque eu tenho prova depois. Essa é a vida de estudante modelo. Agora eu vou passar o meu olhinho. Eu espero meu cabelo ficar um pouco mais seco. Eu não passo logo depois que eu lavo. Que eu saio do banho, no caso. Eu aperto só uma vez. Meio que aquecendo ele. E visto em algum lugar. E, gente, estamos nessa posição há muito tempo. Porque meu celular está carregando. Eu passo principalmente nas pontas. Nossa, tem um óleo gigante aqui. Me ajuda muito com o meu frizz. Eu tô amando esse óleo. E agora, gente, eu vou lavar a louça. Não vou filmar pra vocês. Porque, um, é simplesmente lavar a louça. E, dois, meu celular tá carregando. Então não vai rolar. Ou só, acho que são nove e meia. As chances de eu dormir 10 horas estão indo por água abaixo. Mas eu ainda acredito que eu vou conseguir lavar a louça. E fazer a minha skincare e tal antes das 10. É, gente. Eu falei com uma estudante que queria dormir às 10. São exatamente 10 e 5. Estamos aqui pra fazer a minha skincare, tá bom? Já prendi o meu cabelinho. Não vou ligar a ring light. Porque eu quero ter uma vibe mais de dormir. De relaxar. Não quero mais luz direto no meu rosto. Estourado, entendeu? Então aguente. Aguente com essa iluminação. Que vai ser assim mesmo, entendeu? Primeiro, vamos lavar o rosto, né? E passar o sabonete. Gente, é impressionante, né? Mesmo quando a gente tá com sono. A gente consegue dormir tarde, cara. Que habilidade especial é essa? Vocês não me entendem? Porque, assim, eu já cansei. Eu espero que eu não acorde com sono. Eu vou escovar meu dente e meu aparelho e eu já volto. Não sei se eu falei em algum vídeo isso daqui. Porém, eu estou usando uma toalha só pro meu rosto. Porque eu acho que fez bastante diferença. Vou passar o meu hidratante, que é produtor solar também. E eu parei de usar água termal. Na verdade, ela acabou. Daí eu fiquei pensando, se precisava mesmo comprar, eu vou fazer um teste. Porque a água termal é meio cara, sabe? Agora eu passo esse deriva micro. Eu passo no meu narizinho, que tem alguns cravinhos. E passo em umas áreas que estão mais elevadas na minha testa. Uma espinha em potencial. Uma potencial espinha. Ah, eu não tenho medo. E estou usando isso aqui, ó. Isso aqui é Salvador, tá? Isso aqui, quando você tem uma espinha e tem algum lugar pra ir, é Salvador. Só digo isso. E para finalizar, vou passar o meu coisinho no lábio. É o Carmed. Vocês viram que está com uma nova embalagem? Está muito esquisito. Parece um batom da 25 de março. Agora é de melancia. E são desde 15. Não conseguimos cumprir com nossa meta. Porém, tudo bem, né? Assim, 15 minutinhos. Está dentro do prazo. Falei pra vocês que é meditar e ler livro. Não vai rolar, gente. Não vai rolar porque eu estou cansada. E amanhã é um monte de coisa pra fazer. Aliás, vai sair vlog no meu Instagram. Então já sai laço. Fiquei trovati. Pra você ficar por exemplo de tudo. Eu estou com aparelho. Por isso que eu estou falando assim. Nossa, nem dá pra enxergar. Aí, agora deu. Eu só vou beber um copo d'água antes de dormir. Porque eu não consigo ficar sem beber um copo d'água antes de dormir. Sei lá, uma mania estranha minha. Vou soltar meu cabelo. Não gosto de dormir de coque. Senão eu acordo com o cabelo horrível. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina noturna. A minha rotina da noite. Deixa aí nos comentários que horas vocês vão dormir mais ou menos. Eu vou dormir 10h30. Eu tinha dormido 10h, mas eu vou dormir 10h30 normalmente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.